Manda Top 7 Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida e te amava Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Da janela em que eu sorria Você chora, você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso em sua história Sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida e te amava Banda Top 7 Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora A solidão vai embora Da janela em que eu sorria Você chora, você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso em sua história Procurando o meu sorriso em sua história Sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida e te amava Sa-la-la-la-la-la-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Legenda Adriana Zanotto